Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Chegamos na cidade de Vermilion Acabamos de chegar no... Aeroporto não, qual o nome da... No Porto É, no Porto No Porto de Vermilion City Essa cidade aqui Ela tem um ginásio, tem uns pokémons elétricos Tem uma caverna ali do lado Tem uns nolax dormindo É uma boa cidade Mais crianças Você vê que pra casas que gostam de crianças aqui É um ótimo lugar Eu vou primeiro no centro pokémon Porque eu vou ter que trocar um pokémon meu Eu vou... Pelo... sei lá... Odis Porque ele tem cut e eu não vou destragar nenhum pokémon meu com... Eu deixei uma falha porque o negócio da é elétrico Cadê? Electro... Odis Vai Odis Então vamos lá Ah, eu tenho que dar uma dormidinha também, né? Bom... Tudo de boa, tudo tranquilão Vamos lá Tchu tchu tchurururú , tchu tchururú Corta isso aqui Vamo lá Vamo lá Um. Batalha logo na nossa frente Tenente Surgi reconheceu meu potencial com pokémon elétrics Acho que pode me enrotar? Acho que tens o suficiente para esmagar as minhas ratas? Guitarrista Felipe quer batalhar? Guitarrista Felipe mandou... Magnamite! Cara, que nome bosta de user, hein? Magnamite! Eu vou ver como é que o PC funciona contra ele. Só porque o Yipe não é muito mais forte do que ele. Senão não teria funcionado na moral, não. Voltar... Eu vou guardar a Bailey pra depois. Porque ela tem... Qual o nome do ataque ela tem? Ela tem Earthquake, que é terremoto. E querendo ou não, querendo ou não, com esses porra... É muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom demais. Mais um Magnamite... Ah, só que esse é mais forte. Talvez esse sobreviva. E lance o choque... Ah não, não sobreviveu não. Mais um Magnamite, mano. Existem outros pokémons elétricos. Se quiser até capturo pra você. Brincadeira, eu nunca vi muitos pokémons elétricos. Exceto no lugar lá onde é que tem os aptos, né? Na verdade nesse não tem mais o lugar do jeito que eu tô pensando. Eu tô pensando do jeito que ele é no pokémon... Blue, ou Red, ou Yellow. No pokémon... No pokémon... Nesse pokémon é diferente... Nem sei como é que pega os aptos no pokémon Gold, pra ser sincero. Não lembro. Não lembro mesmo. Ahn... Mais que o Orton quer batalhar. Mandou um Electrode. Pescadela marota. É, esse golpe tá... Destrunfando todo mundo. Tranquilão. Vamos lá, Electrode. Porra, mais um Electrode. Porra, mais um Electrode. Ah, tranquilo, tranquilo. Vamos ver o que vai ser agora. Mais um Electrode. Electrode. Uau. Super vou precisar mudar o meu movimento. Hum, vamos lá. E o que vai ser agora? Oh, mais um... Tá de sacanagem. Pronto. Pronto. Desmaiou. Desculpa, eu tava vendo uma coisa importante aí, acabei não falando muito. Enfim... Ah, tive excesso de poder... Não, mano. Cê teve... O oposto disso. Na verdade, cê teve um excesso de poder por causa do meu poder. Que eu sou poderoso demais... Para o seu... Corpitch. Cara, esse é o cara mais style. Esse é o cara mais style do Pokémon inteiro. Pikachu... Pikachu... Um Pikachu fumante... Tatuado. Pikachu... 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 Que... Vendeu uma bicicleta da mãe para... Andar de skate. Fluffy! Fluffy... E aí, Fluffy? Morreu não. Fluffy morreu. Cê fodeu. Um Dooku por quê? Ah, é pro Nivele 55. Primeiro o Pokémon Fica no Nivele 55... Intim 260 Timidar. Intimidar... Nem sei o que fala de Intimidar. Eu não sei o que o Intimida faz, então Ok, tchau, Intimida Então eu vou trocar agora a ordem Ah, mano, vou botar o Sheldon na frente Só de onda E tipo Depois eu Moro e ele morre, né, mano Tenho que cuidar de você, pois não ser muito esperto em me desafiar Mas tudo bem, quando se trata de pokémons elétricos Eu sou o número 1, eu sou o merda Eu nunca perdi no campo de batalha Vou derrotá-lo como fiz com meus inimigos na guerra Cara, imagina só Caralho, pode Eu nunca perdi pensar nisso, né, mano Uma guerra pokémon, tipo Tipo uma guerra, guerra mesmo, sabe Caralho, esse é um bicho, velho O osso Hum, esse Pikachu, esse Raichu é rápido Ihhh, lambeu meu HP Lambeu pra valer É, só que a Megane não é mais rápida que ele E aí, como é que você lida com isso, hein, Raichu? Super efetivo, né? Pensei Ah, tem mais, gente? Ah, eu tava achando que era só o Raichu Oh, otário Achou errado, otário Vamos lá Cara, eu tô de saco cheio de Electrode Tô muito de saco cheio de Electrode Proteção Não, não quero Vou fazer na pele mesmo O negócio é fazer na pele Ah, eu tô de saco cheio Não quero aprender nada Não, não quero trocar também Ah, Terremoto Terremoto funciona ou não funciona neles? Ah, muito bom Já tem um Então, Megane Que sempre vai tentar os Magnetons daquilo à frente Electrode Se eu pudesse, eu matava na porrada esses Electrode Eu tô muito saturado de Electrode Ah, eu tô mais saturado de Electrode Do que PJ no Pokémon GO Mais saturado do que Do que Do que Do que Do que Do que eu tô muito saturado? Quando eu jogo uma garrafa fora Sendo que você poderia usar a garrafa Pra encher d'água e ficar bebendo em casa Que é ótimo Água é ótimo pra matar a sede Ops Ah Nem tava olhando quando ele morreu Ah, Megane no 1500 XP Ah, você é poderoso Certo, garoto Você levará a Insignia do Trovão Ninguém recebeu 4.600 por vencer Ninguém foi presenteado com a Insignia do Trovão Do Ginásio da Cidade de Vermílio Uhul Ah, Insignia do Trovão Melhor a velocidade do Pokémon Pense nisso Com prova de que me derrotou Se sente orgulhoso Ah, não vai andar nenhum Nem um TMzinho Que cocô Eu vou voltar pra beber água Já bebi água Já estou bem hidratado Cheio de saliva Para falar coisas Que às vezes são importantes E às vezes não Mas depende do ponto de vista Porque O que é realmente importante pra você Nesse exato momento É realmente importante Qual a definição de importante Existe um medidor de importância As coisas Tem porcentagem de importância Alguma coisa que é importado Consegue ser mais importante Do que Outras coisas que são importantes Se algo importado Chega no seu país de origem Mas foi importado Ele deixa de ser importante São várias perguntas Que pesado O negócio Tem que ver o seguinte Então Se tem Aquele Pseu do ginásio Opa Na rua de Não Não é na rua de baixo Não É aqui Ué Olá O rei Karate Mestre do ginásio de luta Está em uma caverna Em Johnson Para treinar Pô Mano Quero Pô Não era uma fila de foco Não Eu Estou sabendo Eu lembro Eu já estive aqui Aí Já era Outro rolê Mano Tá Tá me zoando Tá Eu posso passar livremente Pelo lugar Eu vou batalhar Conta esses puto aqui Nós somos A federação De grupos De treinadores Encanto Vamos dirigir Com você Nas Nas rodas Que Caio Isso é cruel Mano Malocos Um barra pesado mesmo Louco Parece a versão Punk da Pérola Vai Shellder Se é motoqueiro Eu sou surfista Quem tem o bonde Mais nervoso Tá Xpezinha Básica Ah Mais coffee Mano Eu vou Eu vou até acelerar Isso aqui Que eu vou ficar repetindo Coffee Mano Ninguém 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 merece E você O que você tem Os policiais Barraram o nosso Caminho subterrâneo Isso me irrita Tá Tem uma Blitz No caminho Subterrâneo Pô Um fler Um fler Um fler Já já Tipo Ó Morre no cuspe E não Ó Deu uma bicuda Pra não Pra não cair Pra não cair Pra não cair Sem fazer nada Golpe crítico Eu sou idiota Acabei de beber água Pra caralho E tô bebendo mais água Ainda agora Contou Atacando as paradas Do nosso senhor Água Água É bom Ás vezes Né mano Ás vezes Água É mó escroto O mó sem graça Mas Tem o menos Que tipo Porra Uma aguinha Desce Na moral É bom Ser datado Fica atento Garoto Eu não Eu não vi O que eles falaram Antes Não Desculpa Ah Mas Coffin Ah Não aguento Mas Coffin Mas Coffin Tá Vamos seguindo Eu já tô acelerando Mesmo Porque tipo Eu tô muito mais Forte que eles Então tipo Não Não é Nenhuma Não é nem uma... sabe? Não é nem um desafio, sabe? Vencer ele. Não importa o Pokémon. Qualquer Pokémon que eu tiver, ele tá o caralho naquele porra. Grimer. Grimer não é tão diferente assim de Koffing, né, mano? Grimer desmaiou. Uhul! Shadow Level 52. Ia dar uma rota pra caralho. Ah, eu quero evoluir ele pra Cluster logo. Não, não quero... Muk? Aí, Muk é legal. Muk aguenta porrada. Será que aguenta o meu surf? Espero que o meu surf ainda não tá no seu potencial total não, né, mãe? Eu preciso evoluir pra Cluster pra ele ficar surfante. Vamos seguir o que mais tem por aqui. O que tem por aqui? Ahn, nada sem eletricidade. A usina de energia nos fornece eletricidade. Tá, eu vou usar surf também. É, esses magnamites morrem com surf. Tipo, é uma vergonha, né, mano? Não vou trocar... Plow. Não vou trocar... Plow. É, eu vou seguindo aqui. E chegamos na cidade de... Lavender. Pode crer, Lavender. Lavender é maneiro pra caralho. Cidade Fantasma. E eu vou finalizar esse episódio por aqui já. Até o próximo episódio. É nóis!